Um jardim bem cuidado transforma qualquer ambiente. Por isso, um equipamento de qualidade faz toda a diferença. A motosserra da Tecna torna seu trabalho mais simples e rápido. Com ela, você cuida do seu espaço verde, com eficiência e pouco esforço. Ideal para cortes profissionais de todo tipo de madeira, ela é ideal também para podar, cortar árvores e realizar diversas tarefas de jardinagem. Então não perca mais tempo. Garanta já a sua clicando no card.